Oi amigos, olha, hoje ela prometeu e veio, tá? Ela tá desde já uns 3 dias prometendo. Hoje ela veio, viu? As plantas agradecem. Viu, amigos, lindas, né? Linda, linda a chuva, linda. Olha lá no pé de coqueiro. Ai, eu amo essa chuvinha, tá? Em pleno domingo, essa chuvinha gostosa, pra ir a gente deitar, descansar. Muito bom, né? Fala a verdade, quem aí não ama? Chuvinha fininha, fininha. Amigos, que o Senhor abençoe a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Tchau. Tchau. Tchau.